Está começando, neste exato momento, mais um programa Dicas de Beleza, Ouro e Fórmulas. E olha, o primeiro que nós fizemos foi o laser em creme, né? E tenho certeza que está sendo um sucesso a super sensação aqui em Ourinhos, não é mesmo, Silvana? Com certeza. E aí, você está achando que está sendo um sucesso absoluto laser em creme, Thaís? Ah, um sucesso absoluto, né, Silvana? É, vocês vão ver só. Só que hoje, a dica para vocês é um produto que eu estou tomando, gente. Eu já estou sentindo uma diferença na minha pele, que vocês... Olha, nem eu estava acreditando, eu falei, será que eu estou vendo coisas ou é que está fazendo diferença mesmo? Mas já está fazendo diferença nas minhas linhas de expressão aqui na minha testa. Você já ouviu falar de peeling em cápsulas? Não? Pois é. O peeling em cápsulas também acaba de chegar aqui em Ourinhos e a Ouro e Fórmulas tem para vocês. Vamos lá, dona Silvana, o que é o peeling em cápsulas? Peeling em cápsulas é um nutricosmético. Quer dizer o quê? Que é um cosmético em cápsulas, quer dizer, tem que ser ingerido. É um tratamento de dentro para fora. E por que peeling em cápsulas? Porque ele mimetiza alguns dos benefícios dos peelings químicos que são feitos em consultório. Nossa, que legal. Mas assim, deixa eu te perguntar. Então, eu vou tomar o peeling e ele vai me descamar o corpo inteiro? Não, não, de jeito nenhum. Ah, é? Primeiro que ele tem uma maior afinidade pela pele do rosto, né? Você pode sentir o benefício dele no corpo e todo, mas aonde você vai observar mais vai ser na pele do rosto. Olha que bacana. E a descamação, que ele vai provocar uma descamação, por isso que ele é peeling, é uma descamação muito mais suave, menos irritativa. É bem suave mesmo, gente. Você vai continuar com a sua rotina normal. Mas olha só que dica bacana da Ori Fórmulas para um novo produto, um novo conceito em peelings. Você pode fazer um peeling em cápsulas, que você vai ingerir e você vai ter uma descamação muito mais suave. Quais são os benefícios, Silvana, que o peeling em cápsulas traz para a gente? O que ele vai trazer para a sua pele? Ele vai te dar mais firmeza na pele, vai diminuir as rugas, linhas finas. Vai clarear manchas, flacidez, despigmentação, a pele, vamos supor, com melasma. Certo. Principalmente o peeling. O que é um melasma? É uma mancha no rosto? Aquelas manchas bem grandes, às vezes de gravidez. Sabe, gente, manchas que às vezes você tem no rosto, você também já ativa essas manchas. Pode ser hormonal, pode ser gestacional. Que é quando termina a questão. Você durante a gravidez adquire essas manchas e aí demora um tempão para poder sair, né? Então o que acontece? O peeling, ele ajuda na parte de flacidez, tônus muscular, mas principalmente na parte de melasma, hiperpigmentação. Então ele diminui essa hiperpigmentação e também dá a descamação que vai fazer a renovação de células mortas. Que bacana. Então o que a gente aconselha? Sempre use e use protetor solar. Me diz uma coisa, tem um fator de proteção mínima para você usar? Não, tem. O mínimo é 30. O mínimo é 30? O mínimo é 30. Porque tipo assim... E se eu tiver um protetor em casa, 25? Pode usar, mas você vai ter que passar mais vezes. A diferença é isso, o tempo de duração da proteção. Se um protege, vamos supor, 6 horas, o outro protege 8 horas, 10 horas, é isso aí que muda. Né, Silvana? O adequado, todo protetor, até quem não usa um peeling, usar de manhã e na hora do almoço retocar. Porque essa luz também tem essas radiações nocidas, entendeu? Não tem que usar protetor dia a dia. Até mais importante do que um fator muito alto, é você retocar o seu protetor solar. Retocar mais vezes, é. É, mais vezes. Outra coisa que eu queria te perguntar para a gente finalizar essa matéria sobre o peeling em cápsula. Como que a gente toma? São quantas vezes por dia que a gente tem que tomar, Silvana? É uma vez só por dia. Só uma? Só uma vez por dia com todos esses benefícios. Meu, olha que fácil, muito fácil. Tá fácil ficar bonito agora. Outra coisa, Patrícia, às vezes a pessoa fala assim, Nossa, eu vou tomar 30 dias, mas não fez o efeito. Isso depende do tipo de pele, do tipo de mancha. Quanto mais tempo ela usar, mais benefícios ela vai ter. Que bacana. Então, essa é mais uma dica para todos vocês. Daqui Dicas de Beleza, Ouri Fórmulas. Bom, para você que ficar com qualquer dúvida ou queira ver o produto, é só você ir na Ouri Fórmulas e falar com a farmacêutica Silvana, que está lá, sempre esperando por vocês. Combinado? Então, nós vamos ficando por aqui com mais um programa Dicas de Beleza, Ouri Fórmulas. E desta vez, vocês ficaram sabendo tudo a respeito desse nutricosmético mais novo também, que acaba de chegar no mercado, que é o Peeling Cápsulas. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.